Gosto muito do hino da primária que diz Conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Belas histórias de quando andou aqui. Cenas passadas em terra ou mar. Coisas de Cristo, vem me contar. Acredito que criar a tradição de contar histórias de Cristo para nossos filhos e para nossa família é uma maneira muito especial de santificar o dia do Senhor em nosso lar. Isso certamente trará um espírito muito especial ao nosso lar e dará à nossa família exemplos provenientes do próprio Salvador. Gosto muito de estudar e ponderar sobre a vida daquele que tudo deu por mim e por todos nós. Gosto de ler as passagens das Escrituras sobre sua vida imaculada e após ler as Escrituras que contam as coisas que ele vivenciou gosto de fechar os olhos e esforçar-me para visualizar aqueles momentos sagrados que me ensinam e me fortalecem espiritualmente. Momentos tais como quando ele cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva aplicou-o nos olhos do cego dizendo-lhe Vai, lava-te no tanque de Siloé e o homem obedeceu e lavou-se e voltou vendo quando ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue e que tocou a barra de suas vestes por crer que somente por tocá-lo seria curada quando ele apareceu a seus discípulos andando sobre as águas quando andou ao lado dos discípulos no caminho de Emmaus e lhes abriu o entendimento sobre as Escrituras quando apareceu ao povo aqui nas Américas e lhes disse que se aproximassem dele e metessem a mão em seu lado e apalpassem as marcas em suas mãos e em seus pés para que soubessem que ele era o Deus de Israel e o Deus de toda a terra e que fora morto pelos pecados do mundo regozijo-me por saber que há pais que contam histórias de Cristo para seus filhos percebo isso ao observar as crianças na igreja nas apresentações da primária e em outras ocasiões sou grato por ter aprendido com meus pais sobre Cristo continuo a ver como o exemplo do Salvador ajuda a minha querida esposa e eu a ensinar nossos próprios filhos meu coração se enche de alegria ao ver meus filhos contando histórias de Cristo aos meus netos o que me faz lembrar de uma de minhas escrituras favoritas que se encontra na terceira epístola de João capítulo 1 no versículo 4 e diz não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade e por que não dizer meus netos também sou grato por nossos líderes que estão constantemente nos ensinando sobre Cristo sobre guardar o seu dia santificado e participar do sacramento a cada domingo em honra do salvador desfrutamos muito mais o dia do senhor e o sacramento estudando as histórias de Cristo e assim fazendo criamos tradições que edificam nossa fé e nosso testemunho e que também protegem nossa família algumas semanas atrás eu estava estudando novamente o discurso que o presidente Russell Nelson proferiu na última conferência geral e enquanto ponderava sobre o dia do senhor senti profunda gratidão pela bênção e pelo privilégio de poder participar do sacramento para mim esse é um momento muito solene sagrado e espiritual desfruto muito a reunião sacramental durante minhas ponderações estudei atentamente a oração da bênção do pão e da água li e meditei profundamente sobre a oração sacramental e a ordenança do sacramento passei a meditar sobre isso e a repassar em minha mente e em meu coração os acontecimentos que estão ligados ao sacramento em espírito de meditação relembrei aquele dia o primeiro da comemoração da festa dos pães ázimos quando ele em resposta a pergunta de seus discípulos sobre onde ele queria que eles preparassem a mesa para celebrar a páscoa lhes respondeu e de a cidade a um certo homem e diz ele o mestre diz o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a páscoa com os meus discípulos fiquei imaginando os discípulos comprando os alimentos e preparando a mesa cuidadosamente para que comessem com ele naquele dia especial uma mesa para treze pessoas ele e seus doze discípulos aos quais amava chorei visualizando a cena de Cristo comendo com eles quando ele declarou em verdade vos digo que um de vós me há de trair pensei nos discípulos entristecidos perguntando a ele porventura sou eu senhor e quando Judas lhe fez a mesma pergunta ele respondeu calmamente tu o disseste pude visualizar as mãos que tanto curaram consolaram edificaram e abençoaram partindo o pão e Jesus dando a eles dizendo tomai comei isto é o meu corpo depois tomando um cálice com vinho e dando graças passou o cálice a eles dizendo bebei dele todos e continuou porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados em minha ponderação olhei os discípulos um a um e vi em seus olhos a preocupação pelo mestre a quem tanto amavam era como se eu estivesse sentado ali com eles observando tudo senti uma intensa dor em meu coração cheio de pesar e de tristeza pelo que ele estava prestes a passar por mim minha alma foi invadida por um enorme desejo de ser melhor desejei ardentemente com meu arrependimento e tristeza enxugar e conter pelo menos algumas gotas de seu sangue vertido no Getsemane ponderei então sobre o sacramento que partilhamos a cada semana em memória dele e ao fazer isso fiquei pensando em cada palavra da oração da bênção do pão e da água pensei muito nas palavras e recordá-los sempre na oração da bênção do pão e que sempre se lembram dele na bênção da água meditei sobre o que significa para mim recordá-los sempre e sempre se lembrar dele para mim significa lembrar sua vida pré-mortal quando este lindo planeta foi criado por ele lembrar seu nascimento humilde em uma manjedoura em Belém da Judéia e quando ainda menino aos 12 anos de idade ele ensinou e pregou aos doutores da lei no templo lembrar a ocasião em que ele se retirou para o deserto aos 30 anos de idade a fim de preparar-se para seu ministério mortal e quando se transfigurou diante de seus discípulos lembrar a ocasião em que instituiu o sacramento na última ceia com seus discípulos e então se retirou para o jardim do Getsemane e ali sofreu tão intensamente por nossos pecados dores desilusões enfermidades que suou sangue por todos os poros lembrar a ocasião em que após tanto sofrimento e dor intensa ainda no Getsemane foi traído com um beijo por um dos discípulos a quem ele chamava de amigo e quando foi levado a Pilatos e a Herodes para ser julgado e quando foi humilhado judiado cuspido maltratado e açoitado com um chicote que dilacerou sua carne e quando uma coroa de espinhos foi brutalmente colocada em sua cabeça lembrar que teve que carregar a própria cruz até o Gólgota e que nesse lugar foi pregado na cruz sofrendo todas as dores físicas e espirituais e quando na cruz com suas entranhas cheias de caridade olhou para os que o martirizavam e fitando os céus disse pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem lembrar a ocasião em que sabendo que tinha cumprido sua missão de salvar toda a humanidade entregou seu espírito nas mãos de seu pai de seu pai o nosso pai lembrar sua ressurreição maravilhosa que nos assegura nossa própria ressurreição e a possibilidade dependendo de nossas escolhas de viver ao lado dele para toda a eternidade e ainda meditando sobre a oração sacramental e as palavras tão especiais e significativas da oração como é maravilhoso receber a promessa durante a bênção do sacramento de que ao nos lembrarmos sempre dele teremos sempre conosco o seu espírito creio que o senhor tem o seu próprio tempo para nos dar revelação compreendi isso muito claramente quando estudando eclesiastes 3 1 e 6 que diz tudo tem o seu tempo determinado e todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de lançar fora o sacramento também é o tempo do senhor para nos ensinar sobre a expiação de seu filho amado nosso salvador jesus cristo e para recebermos revelação a esse respeito é o tempo é o tempo de batei e abrir-se vosá de pedir e receber esse conhecimento é o tempo para que nós reverentemente imploremos a Deus por esse conhecimento e se assim fizermos não tenho dúvida de que receberemos esse conhecimento que abençoará nossa vida sem medidas amo o dia do senhor o sacramento e o que ele significa amo o salvador com toda a minha alma em nome de jesus cristo amém amém